Olá, boa tarde, colegas vereadores, vereadora Roseli de Luca, retornando a esta casa e a nossa comissão. Uma boa tarde. Hoje temos na nossa hora do dia três projetos para ser apreciado. O primeiro projeto, que é o PL 572024, a relatoria era do vereador Paulo Ferraresi. Por favor, vereador. Presidente, o PL 57, isso? Isso. 572024, de autoria do vereador Juarez de Jesus, que dispõe sobre a criação de cadastros e relatório comercial para os estabelecimentos que atuam na compra e venda de materiais de cobre, bronze, alumínio, zinco, ferro, usados e de outras providências. Presidente, eu encaminho essa matéria para aprovação no plenário. Matéria, a relatoria e o projeto continuem em discussão. Algo vereador queira discutir? Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. A relatoria do vereador Obadias Beroni foi aprovada por unanimidade. Deixando registrada aqui a presença do vereador Miri D'Agostin, do vereador Manoel Roseng e da vereadora Roseli De Luca. Nós temos o PLOLEG 042024, do vereador Nicolas Martins, de todos os vereadores. A relatoria do vereador Miri D'Agostin. Sr. Presidente, é pela aprovação. Algum vereador queira se manifestar? Não havendo quem queira se manifestar, colocarei em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. A relatoria do PLOLEG 042024 foi aprovada por unanimidade. Segundo o PLOLEG 052024, do vereador Jair Alexandre, a relatoria do vereador Manoel Roseng. Presidente, eu dou pela aprovação ao PLOLEG 052024 e encaminho a plenar. Algum vereador queira se manifestar? Não havendo quem queira se manifestar, colocarei em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Pelo LEG 052024 foi aprovado por unanimidade. Vereadores, nós temos uma agenda com a Secretaria de Obras, como o Júri tinha na sexta-feira que atendia as comunidades, agora, na realidade, como estava tendo muitas reuniões, a gente já vai fazer três semanas que estamos tentando marcar aquela visita, ao pedido do vereador Manoel Roseng. Aconselhei o Manoel Roseng a encaminhar, outra vez do ofício para que fique registrado, até do requerimento da localidade certinho, e a gente vê aquelas duas situações ali, são as três situações ali, e, numa manhã, a gente cobriria elas para dar uma agilidade nesse processo. Mais algum vereador tem algum assunto pertinente da nossa comissão? Não havendo mais nada a tratar, então, dou por encerrado esta sessão da Comissão de Obras. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado.